Música Tripulantes da vida, eu sou Giovanni Puerre e sejam bem vindos a mais um vídeo Mais um não né, a esse vídeo porque faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal Desde a última vez aconteceu tanta coisa Nesse momento agora eu tô no Brasil, eu não vou contextualizar tudo que aconteceu aqui Mas eu tô gravando esse vídeo porque tem uma coisa que eu tô usando há vários meses E não são drogas, é um filtro da KNF, eles mandaram pra mim isso em julho Porque eu tô gravando esse vídeo agora? Eu consegui pegar esse filtro em setembro Desde então eu vim testando ele também pra poder falar sobre esse filtro, então eu queria testar ele antes O que é esse filtro aqui? Eu vou abrir ele só pra vocês poderem ver o acabamento aqui também Ele quando você recebe ele vem assim, nesse estojinho Esse estojinho aqui, ele é de couro, olha o acabamento disso aqui Ele tem uma coisinha aqui ó, uma fitinha, você pode puxar ela aqui e o filtro sai E aí o filtro, ele tem essa pontinha laranja aqui que é pra você poder pegar aqui e não pegar com o dedão gorduroso Bem no vidro do filtro Isso aqui é um filtro ND com Black Diffusion O que é o Black Diffusion? O Black Diffusion é basicamente o ProMist que a gente tem usado, que muita gente tem usado nas gravações E esse aqui, ele é ND variável, ou seja, você não precisa ficar trocando de ND E ele ainda tem o ProMist no ND Então pra mim isso aqui é maravilhoso O que é o filtro ND? Eu fiz um vídeo aqui no canal, que tá aqui, que eu explico exatamente o que é o filtro ND E eu fiz um vídeo sobre ProMist aqui no canal também Porque como eu não tinha o filtro na época, eu tava mostrando como fazia o efeito do ProMist sem ter o filtro Então era como fazer na pós, no Final Cut Agora que eu tenho o filtro, vocês vão poder ver a diferença Então esse aqui, ele é 1 barra 4 O que que é isso? Quer dizer que ele é intermediário esse filtro aqui O que que é o Black Diffusion? O que que é o ProMist? O ProMist é um efeito, então isso aqui, além de ser um filtro ND, ele é um filtro de efeito E esse efeito é aquele efeito de sonho Que deixa a cena mais suave, mais soft Então o filtro, quando eu falei que esse aqui é 1 barra 4 Porque o nível de gradação é 1,8, 1,4, 1,2 1,2 é mais forte, então a intensidade do efeito é bem mais forte E esse aqui é 1,4, então ele é bem controlado Então eu tenho usado ele pra basicamente tudo que eu tenho feito E um dos diferenciais desse filtro, porque que eu gostei muito dele Além de tudo isso que eu falei, que é a qualidade, o acabamento É... que ele não cruza O que que é cruzar? Alguns filtros NDs, eles... Quando você coloca ele no máximo É... pra poder escurecer um pouco mais a sua imagem Ele faz tipo um X na sua tela, assim ó E esse filtro aqui, pra mim ele é perfeito por conta disso Porque o ND dele é muito bom É variável E ele é Black Promist Eu fiz alguns testes, eu vou colocar aqui pra vocês poderem ver E... é isso Te vejo no final do vídeo Depois dos testes Tchau 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 Como vocês puderam ver, esses foram os testes que a gente fez aqui Eu tô aqui com o Paulo, que tá aqui atrás da câmera filmando Ele foi um modelo E piloto de FTV também Vou deixar o Instagram dele aqui ó, é marcado aqui embaixo Eu fiz um teste sem o filtro e com o filtro Pra vocês poderem ver a diferença Sem o filtro, lógico que eu tive que jogar o shutter lá em cima E... o filtro por ele ser ND variável Então você consegue controlar pra poder ter aquele motion blur E aquela coisinha que eu explico tudo no vídeo sobre o que é filtro ND Em relação ao efeito Promist que esse tem, que é o Black Diffusion Em algumas cenas você pode ver que ele é bem marcado Quando a luz entra bem na lente assim, ele marca muito E em algumas cenas você pode ver que ele é mais soft, ele é mais suave Então tudo depende das condições que você estiver filmando E outra coisa que é importante lembrar O filtro, os filtros, quando você usa um filtro na frente da sua lente Isso tem que estar acordado bem antes de filmar Porque é uma estética que você vai adotar pro seu filme, pro seu vídeo Então isso tem que ser pensado antes porque depois se jogar na pós não tem como tirar A não ser que você faça igual eu fiz aqui Filma uma 100 e uma com Eu duvido muito que você vai fazer isso no meio de um job Mas é isso que eu tinha pra falar sobre esse filtro Eu tô apaixonado por ele Eu já tô com ele já há alguns meses trabalhando com ele Hoje foi a primeira vez que eu saí pra poder gravar assim E mostrar o antes e o depois Mas eu tenho gostado muito dos resultados O link pra comprar esse filtro tá aqui embaixo na descrição E é isso, eu te espero no próximo vídeo Não sei quando que vai sair Eu espero que não demore tanto igual esse que saiu agora Te espero no próximo Um beijo e fui